Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h47 da manhã do dia 12 de janeiro de 2024, eu começo com um disclaimer, aliás, sempre bom, o vídeo da organização do canal aqui embaixo ajuda a entender onde é que estão as coisas ali no canal, o que é sempre positivo para a compreensão do como funciona aqui, tudo de graça e blá blá blá. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, alguns ativos melhores, outros piores, é no que tange oscilação intraday, nada demais, o volume ok, engatilhando alguns ativos para, se a gente tiver a continuidade do desespero, hoje possivelmente a gente entre coiote no mercado. Acontecimentos, a gente tem os Estados Unidos e o Reino Unido atacando o Iêmen, retaliação em retaliação aos roots, em defesa ali ao Mar Vermelho como rota comercial, acho que todo mundo está acompanhando isso, não vejo interesse em escalada, então não vejo esse motivo todo para desespero ali com o petróleo, que tem subido 3,5%, 4% nessa virada de noite, especialmente pelo fato dos roots operarem como um braço do Irã, então o Irã usa eles como proxy, o que não tem ali, o Irã não tem ganho ali provavelmente em escalar o conflito e tem demonstrado consistentemente que não tem interesse em ver aquilo ali se tornar algo fora de controle, uma vez que para ele vai pegar bastante se aquilo ali acontecer, seja por roots, seja por resbolar, seja com o Hamas. O CPI da China, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor na China caindo pelo terceiro mês consecutivo, queda de 0,3% ano contra ano nesse dezembro, está reforçando o arrefecimento da economia local, da China no caso, está mais um indicativo da economia real, esse indicativo vindo da economia real, o preço ao consumidor, que afeta ali claramente o minério de ferro no que a gente vem comentando aqui consistentemente no canal, digo o que, a precificação do minério de ferro nos níveis atuais, que tem afetado ali vale, CSN mineração e por aí vai, cada vez mais se mostra insustentável quando a gente olha a médio e longo prazo, não se consegue levantar uma economia daquele tamanho pura e simplesmente na base de incentivo, especialmente após ter feito já uma bateria de incentivos depois do momento ali que a gente viveu na pandemia, mais do que isso, desculpa aí o barulho, mais do que isso com esse momento aí, o setor imobiliário deles, que é um setor muito relevante para a economia, ainda muito fraco, muito fraquejando, muito numa direção não das mais positivas. Exportação deles da China com repique acima de esperado, em 2,3%, em dezembro está fechando o primeiro de sete anos em queda, então esse ano de 2023, mesmo com esse repique, o primeiro de sete anos com queda nas exportações, o que indica elevação, esses 2,3% acima do esperado, sob uma base muito fraca, sob uma quantidade que não vinha muito positiva, e mais um indicativo do arrefecimento da economia local pela exportação mais frágil e global, dado que a exportação ali acaba dependendo justamente do apetite por bens e serviços chineses pela economia do globo como um todo. A MRV com forte queda no preço do ativo de ontem, com base em chute, basicamente a galera operando na base do acho que vai acontecer alguma coisa, a realidade vindo logo na sequência do fechamento do mercado com a prévia operacional que acertou a galera chutando ali como uma pá na nuca sem aviso, certo? Então uma alta de 55,8% nas vendas do trimestre, recorde trimestral e recorde anual de vendas na operação, dá o melhor ticket médio, se não me engano aumenta ali 2,8% no ticket médio que já vinha evoluindo e trazendo margem bruta das novas safras cada vez melhores para a MRV, geração de caixa de 140 milhões na operação do Brasil, a primeira em 3 anos, então assim, volta a reforçar, operar na base de chute o resultado pontual, esse é o resultado, certo? A prévia operacional, o que volta a reforçar, muita gente seguindo gente que fala coisa sem base ou fundamentação alguma, isso daí transforma o mercado brasileiro numa zorra, certo? Então volta a reforçar, não acho que é o melhor caminho, mas vamos lá. Prévia operacional da Cirela, alinhada, continuidade da entrega consistente, certo? Em vendas e lançamentos a gente tem ali um crescimento, tirando permutas, ano contra ano e quarter on quarter, verso o trimestre anterior, isso daí eu acho que tem algum ali que tem uma queda de 4%, excluindo permutas, mas o restante todo com crescimento no low teams entre 10% e 25%, certo? E a manutenção do forte VCO, venda sobre oferta ou se preferir em velocidade de venda dos empreendimentos. O governo discutindo pagar a desoneração da folha, que tem sido discutida, para não tirar a desoneração da folha, com imposto sobre os bens importados abaixo de 50 dólares, se isso acontecer eu acho que a gente completa a cartela de bingo aqui do canal, não só teria sido aplicada a isonomia tributária nos bens importados abaixo de 50 dólares, dando competitividade mais racional para os ativos brasileiros, como também isenção essa diga de passagem que eu vinha dizendo que era insustentável aqui no canal, consistentemente, você me encontra falando isso consistentemente, como também mantendo a desoneração da folha, uma opção que eu venho dizendo que é a mais positiva como política pública, dado que eu tiro o peso do tributo da contratação, certo? E como dito no canal, pouco provável a capacidade do governo de ir no contra da desoneração da folha, dado os grupos de interesse, o congresso na direção contrária e por aí vai, certo? Então, basicamente, Thunder, Thunder, Thundercats ou Camil, com divulgação de resultado, terceiro trimestre de 2023, isso pelo ano fiscal ser diferente, então eles divulgam um resultado um pouco diferente, certo? Alinhadíssimo com a análise que foi feita do segundo trimestre de 2023, que está no canal, Short e Real comentando já no canal a prévia, uma olhada ali nesse resultado que foi entregue, já foi divulgado, está bem alinhado com o que a gente vem falando ali, com requintes de crueldade, dado justamente eu ter comentado na análise passada aqui, muito provavelmente até um aumento na alavancagem, dado a retirada do EBITDA do terceiro trimestre de 2022, que tinha um não recorrente forte positivo, e a gente vê a alavancagem aumentar fortemente para 4,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, acima do Covenant de 3,5, que vai ser checado agora em fevereiro, então assim, cenário bem, bem estranho, análise mais aprofundada saindo sábado no canal, eu devo fazer análise amanhã, devo fazer não, vou fazer análise amanhã, tudo mais constante, se eles param, eu vou fazer análise amanhã, a gente tem amanhã a análise da Camil do terceiro trimestre no canal. Iguatemi com prévio operação advogado, alinhado com a evolução da operação, com a contínua evolução da operação, dá poucos dados aí sendo divulgados, não vejo sentido em ficar aprofundando ali essa prévia operação, eu não acho que é das mais úteis, basicamente ali é vendas e same store sale, same area sale, same store rent, same area rent, nada que chama muita atenção. Está acompanhando o que falamos lá atrás, justamente para fundamentar com evidência empírica o que a gente fala aqui no canal, para não ficar aquele negócio que os canais por aí fazem, de falar uma asneira, dar tudo errado e ninguém mais toca no assunto para não parecer que errou, a gente vê aí o governo com a menor taxa de medida provisória convertida em lei nos últimos 20 anos, mostrando o que a gente falava no canal lá na época da eleição, que o checks and balances, a existência de poderes que trabalham em conjunto, mas de forma independente, faz com que o que? A gente tem aí um fator como contenção entre a vontade do executivo, quando vai marretando por medida provisória, versus a capacidade de viabilizar, quando entra no legislativo e é vedado, é fechado, não deixa se passar aquilo, e também um fator de previsibilidade. Algumas vezes a gente vê ali mais duas dessas acontecendo, algumas vezes a gente fala as coisas aqui, fala, vê ali a dinâmica política não indo naquela direção, comenta isso e bem, acontece, certo? Então, consistentemente a gente vê isso acontecendo e aqui, mais uma vez ali comprovando o que a gente tem falado aqui há bastante tempo, a gente está na semana da comprovação aí, a semana os humilhados serão exaltados. O CPI dos Estados Unidos, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor dos Estados Unidos vindo acima do esperado, 0,3% em dezembro, um aumento ali, um repique ali na inflação, está indo para 3,4% quando a gente vê o fechamento de 2023, nada que mude o arrefecimento da inflação no médio e longo prazo. Então, algum repique é natural, a gente vê quando a gente vê os dados mais abertos, a gente vê ali que tem vários fatores que mostram justamente o arrefecimento de forma dispare, não homogênea, de vários fatores da inflação, super positivo, o direcionamento continua muito virado para um soft landing, para um pouso suave, na minha visão. No Brasil, o IPCA, que seria o CPI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor, fecha o ano abaixo do teto da meta, algo que não era esperado no começo do ano, 0,56% de subida em dezembro, 4,62% fechando o ano em 2023, o teto da meta ali em 4,75%, vejo continuidade da inflexão no macro, cenário positivo e alinhado com as teses, continuidade desse direcionamento para também, soft landing, um pouso suave aqui no Brasil. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, MRV, a Minerva, a Pets, a Mobley, a Guararapes, a Azul, a Alpagatas, Banco Pan, BR Partners e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a vencer na bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí durante o dia, já tem aí short pra caramba, já saiu logo cedo com as coisas que tem acontecido e a gente vai acompanhando mais tarde, tem o compom da tese, como sempre, fazendo aquele amarrado da semana como um todo no final do dia, valeu galera, beijão!